Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Água de coca é bom, ouvindo um som, redindo o pé de coqueiro calmaria Cenário perfeito, a maré calma, nós relaxa minha princesa, minha gata Relaxa aí, descarregando a alma, me sinto bem com você também Ficou bem, melhor, fala da qualidade de vida, sensação de paz Amar alguém, se amar também, fica bem Nós evoluindo, tecnologia avança, tempo de menino, fase boa De criança aproveitei demais, conflitos com meus pais Às vezes era inevitável, com eles aprendi, mas nunca se deram bem Faço o tipo que é sempre contrariado, com nervos a flor da pele Quase sempre sou julgado, mas pelo contrário, guardo tudo pra mim Não desconto em ninguém, sei que é ruim Positividade, Deus tem muito a oferecer Reage que ele age, fazendo por merecer Sem gratidão, mas sem perceber Ó o papel de vacilão, e na comunidade neutro de toda a maldade Eu vou te beijar nesse amando No entardecer, tudo aqui combina Pode perceber o pôr do sol, se encontra com o mar Ao amanhecer, vou me retirar Se pedir com carinho, vou ter que ficar só pra te amar Praia deserta, coração reserta Decepção, pode pá que não me leva Ponto de paz, olhar você sorrindo Problemas lá atrás, hoje não faz mais sentido Logo eu, muitos aprendizado Pra no fim de tudo, ter você do meu lado Lindade, natureza, perfeição de Deus Me ativa toda minha, e eu todo seu Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal